Vamos lá. Bom, boa noite. Na falta da minha feria, é isso? É, isso. Eu ia anunciar isso. Nós estamos aqui com o Diego... Desculpa, desculpa, desculpa. Começa de novo. Já está gravando. Não tem essa. Estamos aqui no Na Falta... Não, aí você corta o começo. Não, não vou cortar nada porque eu não edito nada. Isso já é zoeiro do... do... do papo, né? Na Falta da Mercearia, né? Que é improviso total, né? Estou aqui com o Diego Viana, risonho, fazendo uma gravação breve sobre o ensaio genial que ele escreveu recentemente chamado Do Empobrecimento. E aí, Diego, eu quero que você fale um pouco do ensaio que é gigante, que você sintetize aí para o pessoal que não teve tempo de ler aquela imensidão de pura categoria são paulina, né? E você explicar por que aquilo não é uma análise de conjuntura. Isso que eu quero que você explique para a gente. Fica à vontade. Vou explicar por que não é uma análise de conjuntura. Bom, sintetizar... Vamos lá, sintetizar. Não vou sintetizar. Vou dizer... Põe aí o link na descrição do vídeo, porque aí eu quero ter leituras, quero o meu stat counter bombando. Mas, assim, basicamente, eu vinha... Lendo o noticiário, eu comecei a me dar conta de que o que estava sendo solapado ou minado durante o governo do Bolsonaro no Brasil eram justamente aquelas coisas do Brasil que a gente mais aprecia. Mais do que isso, que mais nos favoreceram, nos enriqueceram, nos deram prestígio, nos trouxeram admiração e amizade dos outros povos e tal. E aí eu comecei a elencar. Eu falei... Bom, então, uma coisa. A questão da economia, a sofisticação da economia que o Brasil chegou a ter com a desindustrialização, que não começa com o Bolsonaro, evidentemente, mas que não ajuda nada. Você tem alguém que assume um neoliberalismo radicalíssimo somado à destruição das universidades públicas que trazem, que são quem produz conhecimento e, portanto, patentes e, portanto, produtividade no país e assim por diante. A transformação da economia brasileira numa economia uberizada. Mas eu volto a isso depois. A segunda coisa sendo diplomacia. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas o Itamaraty, com todos os seus defeitos, era muito respeitado fora do Brasil. O Brasil teve grandes nomes de embaixadores em organismos internacionais, teve uma participação importante em arbitragem de vários conflitos, a famosa participação do Rui Barbosa na segunda conferência de Haia. Enfim, vários episódios e tem uma continuidade importante desde o século XIX também, quer dizer, a ideia de que realmente o Itamaraty é uma política de Estado, com todos aqueles princípios de não intervenção e os direitos dos povos, que salvou o Brasil de se meter, por exemplo, numa roubada como a Baía dos Porcos, que o Kennedy pressionava, aquela coisa toda. Terceiro ponto, com todas as insuficiências, a cultura brasileira era e não deixa de ser até hoje, apesar de tudo, muito estimada. E aí usei a expressão soft power do Joseph Nye, que eu evito, porque é sempre aquela coisa que esses dualismos esquemáticos que, no fim das contas, não ajudam tanto. Mas usei porque abarca tudo isso, o fato de ser um país que não invade os outros, que teve várias vezes iniciativas sul-sul, inclusive durante a ditadura, que o futebol brasileiro tão amado por ser um futebol alegre, etc., etc., Pelé, que é aquela placa em Guadalajara, hoje não abrimos porque vamos ver Pelé jogar. e de vez em quando você vê um documentário, por exemplo, sobre jovens na Palestina ou em Singapura ou nas CITES da França, Bobigny e tal. E aí, de vez em quando, você vai ver lá um cara com a camisa do Manchester United, um cara com a camisa do Barcelona, do Milan e da Seleção Brasileira. Porque as pessoas gostam, gostavam do Brasil. Já foi assim com a Bossa Nova, já foi assim com o samba em geral. Enfim, essa coisa do soft power brasileiro que o Brasil é um país muito estimado. Eu mesmo já tive várias vezes a situação das pessoas virem falar comigo de cara amarrada e, ah, de onde você é? Brasil, as pessoas sorrirem de volta. é uma fonte de prestígio e de estima, digamos assim. E a quarta questão, que não é nada que a gente tenha feito, nada que a gente mereça, mas o fato de que o Brasil tem recursos naturais e invejáveis. A famosa história, aquela piada de o Brasil não ter terremoto e mais remoto e mais outros desastres naturais, mas o povinho, você deve conhecer essa piada. mas, assim, não ter esses desastres, ter um suprimento de água extraordinário, ter a floresta amazônica, ter os biomas todos que a gente tem, incidência de vento, incidência de raios, de sol em geral, ainda mais agora que a energia solar está se tornando cada vez mais acessível e eólica também. litoral, etc. Quer dizer, recursos naturais em geral, e aí isso, quando a gente fala em recursos naturais, pensa-se logo em economia e insumos, mas não necessariamente é isso. E aí você pode falar de diversidade cultural, cada região com a sua história, com o seu... Tudo isso que o nacionalismo explorou na época dele, ao longo do pós-varguismo, mas que, sem essa mistificação nacionalista, é uma fonte de riqueza. Uma fonte de riqueza porque é uma fonte de sofisticação cultural, econômica, social, etc., etc., que tratado de uma maneira não exploratória, isso, eu falei das regiões, suas culturas, suas origens e tal, isso envolve também os povos indígenas, os nativos, como se costumava dizer, enfim. Então, assim, e aí é isso, quer dizer, o Bolsonaro está destruindo o Itamaraty, destruindo esse soft power, essa boa imagem do Brasil no exterior, destruindo os recursos naturais e dando continuidade ao processo de reprimarização econômica, que você pode dizer, ah, mas não necessariamente o neoliberalismo do Guedes vai ter a ver com isso, mas o apoio aos latifúndios, à mineração. Veja, eu nem mencionei questão de igrejas, vamos dizer assim, pouco dignas do nome do cristianismo, não mencionei esses conflitos mais próximos do nosso dia a dia, do tipo violência policial, falando em uma escala mais macro, assim, então esses pontos são justamente os pontos que estão sendo mais diretamente atacados pelo bolsonarismo. Então, assim, daí a ideia de que, se essas são as nossas fontes de riqueza no sentido amplo do termo, riqueza no sentido de sofisticação, de bem-estar, até de felicidade, no sentido, como dizem no Butão, então, o que está acontecendo é um empurrecimento gravíssimo, que, se a gente não conseguir repensar as nossas dinâmicas a tempo, vai nos deixar numa situação muito ruim, muito ruim. E aí, a questão é, mas tá, então, isso tudo resulta de Bolsonaro ou o Bolsonaro resulta disso tudo? Daí eu tentei defender a posição de que o Bolsonaro resulta disso tudo e intensifica, mas quase tudo isso precede Bolsonaro de uma maneira ou de outra. E que tem a ver com a minha ideia de que, na verdade, Bolsonaro se encaixa numa retomada de poder das oligarquias tradicionais brasileiras. Retomada, não que eles tenham perdido o poder em algum momento, mas no sentido de que eles estão voltando a ser absolutamente dominantes, sem aquela capa daquela disputa PT-PSDB que a gente teve durante, sei lá, 20 anos, mais ou menos. E, bom, por que que não é uma análise de conjuntura? Porque isso não é uma conjuntura, isso é muito mais extenso, e, mas é mais do que isso, porque quando a gente pensa em conjuntura, a gente pensa em um quadro. Eu acho que é interessante botar nessa perspectiva, porque eu acho que a pergunta tem que ser feita em termos de flechas, de direções, e quais direções que se combinam com quais direções e quais que repelem outras, como se fossem cargas magnéticas, digamos assim. Então, movimentos, tendências, dinâmicas, eu tento sempre falar em termos de dinâmica para não falar em termos de situação plenamente individuada, vamos dizer assim. Então, seria antes uma análise de cargas e movimentos, de relações entre cargas e movimentos, do que de conjuntura, justamente. Acho que essa é a ideia. Legal, pô, você disse que não ia sintetizar, acabou sintetizando, porque ainda falou do processo físico. E arrependia, de cargas e movimentos dessa individuação, porque assim, análise de conjuntura, quando você muda a cada instante, é muito difícil e prolifera. Então, você tira um retrato daquele instante como se no instante seguinte ele já não valesse de nada. Então, você faz todo um investimento, uma energia e eu acho que falta, Diego, a partir de uma visão como essa que você expressou, dessas dinâmicas, articular melhor os atores, os agentes políticos que a gente tem, para sair dessa tentativa de entender a conjuntura e perceber esses grandes movimentos. Porque essa oligarquia, por exemplo, nunca deixou de estar no poder. Então, quando você fala que é um movimento que tem uma certa continuidade, não é cair nesse papo simplista de alimentar o antipetismo, por exemplo. porque esses partidos estavam ali na base do Lula, como estava no FHC, como estava com o Collor, como estava com o Sarney, que era o centrão puro, vindo da arena. Então, assim, como é que é essa ideia de que o Bolsonaro, ele, na verdade, ele se camuflou, eu que coloquei essa pilha, o Bolsonaro ele se camufla para ganhar a eleição, se apoiando no posto Ipiranga, no Olavo de Carvalho, cria lá uma madeira de piroca, mas, no fundo, ele sai do centrão, ele é o representante do centrão, ele sempre foi do centrão, ele só saiu do centrão para ser candidato e, logo depois, eleito, ele rompe lá com o Bivar, PSL, agora já está fazendo a mesada de novo, para colocar o centrão. Então, assim, é o centrão no poder. são essas oligarquias de volta no poder e elas, muita gente simplifica, eu queria aí a tua opinião, essa questão da popularidade relacionada ao auxílio emergencial, mas eu vejo que esses laços de poder com o centrão, com essas oligarquias, é que dão a ele também uma coragem em termos de popularidade e a possibilidade de estar aí se interiorizando, talvez aí fazendo um processo de transformação de metamorfose, talvez aí tendo um paralelo com aquilo que o Lula conseguiu fazer do primeiro mandato para o segundo. Eu não sei se ele vai conseguir fazer isso e eu não estou dizendo com isso que o Bolsonaro é o Lula invertido, como alguns também falam. Eu acho que é um outro processo, mas tem paralelos aí na história política recente que eu acho que podem ser feitos. Agora, essa coisa da camuflagem do centrão, eu queria que você desenvolvesse um pouco aí. Como é que é essa ideia do Bolsonaro camuflado para ser eleito e agora ele volta nos braços do centrão, o Fábio Farias no Ministério das Comunicações? Como é que é isso? Vamos lá, isso aí é uma pegadinha, na verdade. A gente estava falando coisas imprudentes antes de começar a gravar, imprudentes quando se está gravando, evidentemente. A expressão camuflagem é sua, hein? Não, eu assumo. não assumo. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante tratar aí tem que ver até onde é realmente verificável esse movimento de interiorização, porque eu não olhei em detalhes os números das últimas pesquisas, por região, por faixa de renda, tal, como eu te falei antes em outra conversa, não é o meu métier, mas eu já vi gente falando que não é bem assim e por aí vai. mas eu não consigo deixar de pensar que tudo isso é um pouco frágil, quer dizer, a posição de alguém como Bolsonaro individualmente é um pouco frágil, apesar de tudo, porque, por exemplo, no caso do Centrão, como você bem falou, ele veio do Centrão, e a gente teve esse parar de falar em Centrão porque acaba misturando os conceitos de uma maneira que pode nos levar à confusão. Então, quando a gente fala em Centrão é aquela ideia do fisiologismo, geralmente, que está vinculada à ideia das oligarquias e isso se mistura porque se misturou muito claramente na Constituinte e nunca se separou. E aí tem um outro termo também que é o termo de baixo clero, que aí é de onde eu acho que ninguém negaria que é de onde vem Bolsonaro que foi durante 20 e tantos anos um deputado do baixo clero, 27 anos, mudando de partido em partido como tipicamente faz um desses fisiológicos que estão ali que estão no Congresso para quê? Para se dar bem pessoalmente. Não vou dizer a palavra que define alguém que está na política para se dar bem pessoalmente, mas, enfim. Então, no fundo, no fundo, quer dizer, quando a gente fala de baixo clero e fala de centrão, a diferença é que centrão é o mais poderoso e o baixo clero é o cara que pega as migalhas ali. mas é mais ou menos o mesmo conceito. Então, por exemplo, Severino Cavalcante era um típico representante do baixo clero que virou presidente da Câmara e foi derrubado. Então, nesse sentido, é como se o Bolsonaro fosse um Severino Cavalcante aumentado e que soube articular outras coisas, soube articular esse sentimento antipetista, soube absorver o lavajatismo, o que levou à revelação de que aqueles caras todos tão estudados e com salários tão bons, no fundo, no fundo, tinha uma cabeça de jirico, vamos convir, enfim, era óbvio que ia acontecer o que aconteceu, nós conversando falávamos que ia acontecer enfim. E aí sobre surfar na questão Trump, essas coisas convergem, como se as coisas tivessem que chegar naquele ponto. mas agora retornando ao que eu estava querendo dizer, assim como Severino Cavalcante era descartável para esses interesses, de certa forma Bolsonaro também é, porque se o lavajatismo abandona Bolsonaro e perde força, se o Faria Lima abandona Bolsonaro, se o que resta ao Bolsonaro é o Centrão, então o Centrão mais cedo ou mais tarde se ver livre para pegar o nome deles, dos bons, entendeu? Um cara que não vai dar tanta dor de cabeça. E se ele vai depender do voto do auxílio emergencial, ele está em maus lençóis, porque o auxílio emergencial só vai para baixo. E com inflação de alimentos, né, começa a erodir esse encanto. Então, assim, o paralelo com o Lula de 2006 tem esse tipo de limitação, porque o Lula, apesar de tudo, ele já era uma figura que poderia atrair a simpatia da população mais pobre, que votava na direita, tal, porque, sei lá, não sei se você vai me dizer melhor do que eu, mas era alguém que tinha uma política de aumento do salário mínimo, não era simplesmente Bolsa Família, também era uma política de aumento do salário mínimo, de investimentos nas regiões mais pobres do país, de grandes obras nas regiões mais pobres. Então, tinha uma coisa um pouco mais substancial ali. Por mais que tenha havido, e alguns dizem que houve, outros que não houve, um aumento de apoio a Bolsonaro nessas regiões, a probabilidade de que ela seja duradoura, como foi a do Lula, me parece bastante, eu estou pulando além do que eu sou capaz de demonstrar ou de defender com bons argumentos, mas eu não me convenço. Legal, eu concordo contigo, agora para fechar, porque o objetivo é ser algo vapt-vupti. Não sei se você conhece um antropólogo chamado Piero Lanner, que ele defende a tese, duas questões que eu tinha, essa do Piero Lanner que ele defende a tese de que o Bolsonaro na verdade ele é cabeça importada de um projeto político dos militares e que os militares é que estão articulando o Bolsonaro desde das eleições de 2014, do final de 2014, depois que a Dilma foi eleita, ele traz uma série de evidências para isso e aí os militares é que estariam sustentando isso também junto com o Centrão. E outro ponto que remete ao teu ensaio, eu queria que você fechasse com isso, comentasse o Piero Lanner, ele fechasse com essa questão do empobrecimento, porque eu acho que a gente vai passar um período muito difícil, a gente estava conversando sobre isso antes, a partir do ano que vem, porque agora a gente está discutindo muita eleição municipal e tal, mas quando passar isso, tiver a virada do ano, eu acho que a gente vai passar uma crise grande e o Bolsonaro talvez estremeça mais do que se imagina aqueles que falam que ele está muito forte hoje. Que condições a gente pode criar para pensar, eu sei que é uma pergunta talvez impossível de responder, pensar alternativas a isso, porque o que se nota é uma falta de horizonte também, que alternativas a gente está propondo a esse cenário de empobrecimento que é contínuo e já vem de um tempo anterior ao Bolsonaro. Eu estava com a Camila Jordão um dia desses conversando e a gente estava falando que temos que sair da síndrome de saudade do ex, do fordismo que era excludente também, que era uma merda, desse momento atual que também é uma merda, entendeu? assim, a gente tem que ir para além disso, como? Essa que é a questão, acho que está faltando a gente encontrar uma alternativa aí, porque o cenário tende a piorar, com ou sem Bolsonaro. É, bom, sobre a questão dos militares, eu realmente não saberia dizer qual é o papel deles nessa conjuntura toda de ascensão do Bolsonaro. Mas uma coisa que eu não faria, eu não sei se o antropólogo que você citou faz isso ou não, mas uma coisa que eu não faria seria colocar em campos muito diferentes a questão centrão e a questão militares, né, porque a gente e a questão judiciário também, né, porque a gente sabe que os militares tiveram um papel na história do Brasil predominantemente integrado com essas oligarquias e... Dá para discutir, quer dizer, eu não teria capacidade de discutir dessa maneira, mas dá para discutir o comportamento dos militares em relação ao Getúlio, dá para discutir, digo, Getúlio Estado Novo, não Getúlio presidente, né, eleito democraticamente. Dá para discutir a questão República da Espada versus Café com Leite, mas quando a gente pega esses esses cabeças, Vilas Boas ou o próprio Augusto Heleno, que não sei se nem se dá para chamar de cabeça, né, porque é o Augusto Heleno é o mais condecorável de todo o Exército, segundo o Piero, esse antropólogo falou, ele é o que tem mais medalha, para tu ver o nível do negócio. É, eu me pergunto muito como é que são essas provas do Exército, cara. Realmente, eu me pergunto muito, assim, porque, supostamente, é um negócio dificílimo, mas esses caras, enfim. Então, e essas profissões, eu falei também do judiciário, porque ele tem uma coisa semelhante, essas profissões, assim, excessivamente bem pagas, os militares reclamam, né, mas o que eles não têm salário, eles têm compensação de aposentadoria, de reforma, então, não é a mesma coisa. eles têm uma função de reforçar o lado estamental do patrimonialismo brasileiro, né? Então, eu não sei, como eu disse, qual foi o papel dos militares ali, mas eu acho que não é incompatível com o que a gente vinha falando antes. Se eles tiverem tido um papel grande na ascensão de Bolsonaro e tal. Coisa que também há algo a ser estudado, talvez o Piero tenha feito isso, mas estudar como é que eles mudaram de opinião sobre Bolsonaro, porque você pegar o que o Médici, né, que escreveu sobre ele, não, foi o Geisel. Foi o Geisel, é, foi o Geisel. Só zancando e, porra, o cara só não foi expulso porque saiu antes, né? Realmente. Aliás, isso é outra coisa, a questão do... Ele estuda isso... A questão da impunidade. Ele estuda isso e defende que o Bolsonaro é um elemento desestabilizador para os militares entrarem botando ordem, entendeu? Então, o Bolsonaro, ele tem um papel tipo... Ele seria o prefeito, né? É, tipo maluco mesmo para desestabilizar o negócio, dar aquela declaração enlouquecida e aí os militares entram botando ordem, dizendo que não é bem assim, né? Entra Mourão, entra o Heleno, entra todo mundo fazendo o papel sensato, entendeu? E o Bolsonaro seria aquele descontrolado. Mas isso no peixe do que já foi, não é eles... não é eles assumirem? Sim, assumindo, assumindo, inclusive, né? Assumindo. É, porque eles tiveram a oportunidade de fazer isso. Se quisessem fazer isso, já tínhamos feito. É. Podia ter feito isso em abril, por exemplo. Não, entrar não dando golpe, mas entrar colocando ordem, né? A estratégia de se manter no poder, né? Porque os militares, como você bem falou, eles não passam por reforma, eles estão empregados no governo, você tem em torno de 3 mil militares no governo federal, né? É o maior contingente de militares desde a redemocratização. você não teve nenhum governo civil com tanto militar dentro, né? O número de ministros militares é superior ao da ditadura. Nem na ditadura dos militares você teve tanto ministro militar, né? Então, assim, os caras estão por cima da carne seca, eles não vão querer largar esse osso. E a melhor maneira de manter esse osso por enquanto é com o Bolsonaro. Então, é uma vertente de análise interessante pensar os militares, né? Como tem pouca gente que estuda os militares no Brasil, assim, pelo menos tem o Piero Leiner e ele menciona o Celso Castro, que é da FGV, que fez alguns trabalhos, que tem trabalhos consistentes sobre os militares, mas é um campo de estudo muito, é, pouco desenvolvido ainda nas ciências sociais, pelo que ele fala, já que é uma pessoa sobre estudos militares desde 1992, né? Então, ele tem 28 anos de pesquisa e documentação sobre os militares, né? Então, é uma voz que eu venho considerando, ainda que a visão dele seja muito estrutural, né? Então, ele tem as peças, ele conhece bem essas figuras, né? E ele tem alguma autoridade para falar sobre isso com base em pesquisa, né? E ele associa isso ao polêmico guerra híbrida, né? Que eu ainda tenho dúvida de como lidar com isso, né? Da forma como é feito no Brasil, principalmente, a colocação do termo, né? Então, aí é uma questão para pensar, mas eu acho que os militares são uma peça importante desse casamento com o Centrão, né? Ele se mantém no poder, né? Até agora. O que é diferente daquela interpretação de achar que os militares entraram numa furada. A visão do Piero mostra exatamente o contrário, que os militares colocaram Bolsonaro nessa, que eles fazem parte disso. Sabendo que era uma furada... É, eles inventaram essa furada para a gente, né? Acho que é um pouco isso, inventaram um pouco essa lógica. E a questão da alternativa, eu acho que a gente pode deixar para uma próxima. Puxa, logo a mais interessante. Então fala, então fala. Eu só vou falar uma coisa, tentar falar brevemente, porque é claro que eu não vou conseguir apontar nada muito concreto. Vamos, né? Tipo assim, senão já ia te chamar de Lenin, não, pô? É, o que fazer? Não, eu estou aqui com o meu cajado, eu vou abrir o Mar Vermelho, a gente vai atravessar e vai ficar tudo bem. Não, mas eu acho o seguinte, primeira coisa, a questão do que vai ser 2021, aí eu acho que não dá para fazer só recorte do Brasil. Claro que você tem que fazer algum recorte, mas chega uma hora em que fala, não dá, porque a conjuntura, mas assim, as dinâmicas internacionais, porque assim, eleição americana, etc, etc, sem dúvida, muito importante, mas a gente não sabe que tipo de onda de choque essa pandemia vai ter. Porque assim, ah, o PIB deu aquela caída, aí volta, voltou em V na China, aí na Europa, Estados Unidos tem segunda onda, terceira talvez, então, enfim, mas aí teve todos os pacotes de auxílio, endividamento, etc, 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 quebras de empresas, mudança para home office, é uma quantidade tão grande de transformações que a gente está falando de 2020, 2020, 2020, mas é perfeitamente possível, eu estava até vendo alguém com o título de uma live, alguma coisa que era assim, como é que a história vai falar sobre 2020, e é perfeitamente possível que o que entre para a história, para os livros de história daqui de 2100, seja 2022 ou 2023, sei lá, e aí, de uma série de livros de história que nem tem hoje em dia, dos anos esquecidos, tem um que você já sabe em 2020, porque talvez as ondas de choque que estão se formando agora só cheguem a causar uma coisa séria, grave, ou no ano que vem, ou no outro, a gente não sabe, não tem como prever uma coisa dessa, entendeu? Então, isso é o que eu queria falar sobre a questão de 2021, como é que a gente vai estar, a resposta é a gente vai estar num espaço em que ondas de choque do que a gente está passando esse ano vão estar se desenrolando e a gente vai ver algumas, mas não vai ver todas, né? E é aquele negócio, a gente não sabe se vai surgir um nome em 2021 que seja o o o o grande a grande incógnita do ano seguinte ou do outro, né? Quer dizer, um um Mussolini, um um Bolsonaro, esses são exemplos exemplos ruins, né? por exemplo, um Gandhi, um um uma Greta, sabe assim, a gente não sabe, tudo são coisas que ainda podem vir acontecer. Por outro lado, eu acho que o que a gente pode adiantar é que se tem alguma coisa de privilégio do tempo que a gente vive, é que é um tempo em que é um um certo conjunto de paradigmas que eram muito sólidos é estão sendo obrigados a a ceder lugar a coisas que estão emergindo de ambientes novos, tá? Então, para esclarecer um pouco isso, assim, o mundo eurocêntrico, né? Assim, do Ocidente dominante, branco, patriarcal, capitalista, cristão, etc, etc, está sendo posto em questão como não durante seus 200, 300 anos de dominação não foi por todos esses movimentos descoloniais ou pós-coloniais, todos esses movimentos sociais ligados a raça, gênero, etnia, sul-global, como se diz às vezes, redescoberta de filosofias não-europeias, o que permite sonhar, é a palavra que a gente usaria, mas permite a gente começar a antever a ideia de uma... Eu tento fugir de uns vocabulários muito pesados, tipo visão de mundo ou época, ou sei lá, mas a gente começar a ver uma espécie de prática disseminada da multiplicidade, que seja em rede, talvez, digamos assim, que seja diversa, que seja mais conectada aos vínculos efetivos com a terra, com o território, com dinâmicos, com fluxos, nos quais estamos inseridos e que foram tratados até hoje como recurso, meramente, como insumo, digamos assim. Você vê que não está claro o que eu estou falando. e eu acho que isso... Ah, está bem interessante. Depois você vai ouvir, você vai ver. Não, mas eu acho que é isso. Acho que o fato de não estar claro expressa a riqueza, o potencial do momento. E é por isso que eu disse assim, o privilégio é a gente estar muito incerto do que a gente está... do que a gente pode fazer. A gente está... A gente sabe que a gente está numa situação crítica, existencial, como tem sido dito, e... de absoluta insegurança, no sentido pesado do termo. a gente está sob risco constante e poucos são aqueles que podem se crer ao abrigo plenamente, como é o caso dos Elon Musk da vida. Eu acho que eles estão equivocados, mas eles podem se dar o luxo disso. Então, a gente se vê convocado a lançar esse tipo de pergunta a partir de uma posição de... de... de extrema fragilidade, que é a posição em que a maior parte da população da Terra esteve a maior parte do tempo, talvez não desse ponto de vista existencial, mas... de repente isso se torna o... o... o núcleo das nossas possibilidades de agir e de pensar. o hegemônico, quase que eu disse isso, mas não, 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 não. Está gravado. Eu acho que esse é o... eu acho que essa é a fonte da nossa energia. possível. E é por isso que eu vejo esses movimentos, eu vejo esses discursos, eu tento absorver e aprender com isso. Para ver para onde a gente vai. Caramba! Não, muito bom. Eu achei o máximo, vou te agradecer, não vou te dar a palavra final, não, e vou parar essa gravação agora. Sempre eu te agradeço? Não, vou parar essa gravação. E só uma coisa. Está agradecido já. Está agradecido já. Do mercearia ou da mercearia? Geralmente é o mercearia, porque o bar mercearia, né? O bar, então tá. Beleza.